Erro do Mundo Naqueles tempos antigos, quando o mundo ainda estava sendo formado, os deuses maiores, ou Anuna, administravam, planejavam e supervisionavam os trabalhos, enquanto que os deuses menores, ou Nungalene, os executavam. Um dia enquanto os Nungalene, estavam cavando os canais, empilhando lodo, na região de Harali, e esmagando argila, começaram a reclamar de seus duros trabalhos, mas nessa época, Enki, o deus da sabedoria, e administrador chefe dos deuses, havia ido dormir nas profundezas do seu abzu, o imenso mar de água potável, que fica no interior da terra, e por causa disso, não pôde ouvir as reclamações dos Nungalene, que aos prantos diziam, Ele é a causa do nosso lamento Então, Nama, a deusa das águas salinas primordiais, e mãe de Enki, foi até as profundezas do abzu, para acordar seu filho. Meu filho, você realmente está dormindo em sua cama, enquanto os deuses, suas criaturas, estão esmagando argila? Acorde de sua cama, e aplique a habilidade, derivada de sua sabedoria, para criar um substituto, para que eles, possam ser libertados, de sua labuta. Ouvindo as palavras de sua mãe, Enki, se levantou, e foi até o Hal Ankug, sua sala de reflexão, onde depois de refletir sobre o assunto, disse, Minha mãe, a criatura que você planejou, realmente virá a existência? Você deve amassar a argila do topo do abzu, as deusas do nascimento, devem apertá-la, e depois, você dará vida, a forma que elas moldaram. Permita que Ninhursagwa, haja como sua assistente, durante o parto, e que Ninhima, Shusiana, Ninhmada, Ninhbarag, Ninhmug, e Ninhguna, e algumas outras deusas, não identificadas, fiquem ao seu redor, enquanto você dá a luz. Minha mãe, assim que você decretar o seu destino, deixe Ninhursagwa, colocar sobre ela, os duros trabalhos. Ao nascer, a criatura foi colocada sobre a grama, e o parto foi purificado. Depois dessa criação, Enki, preparou um banquete, onde junto a An, o deus do céu, e Enlil, o deus do ar e dos ventos, assou cabritos sagrados, e os serviu com pão, e juncos delicados, para Nama, Ninhursaga, e todas as deusas do nascimento. Durante o banquete, os deuses antigos, elogiaram Enki, dizendo, Ó Enki, senhor de amplo entendimento, ninguém é tão sábio quanto você, e ninguém pode igualar suas ações. No banquete, Enki, e Ninhursagwa, beberam cerveja, até que seus corações ficaram exuberantes, e então, Ninhursagwa, falou para Enki, O corpo de um homem, pode ser bom, ou ruim, e se eu lhe dou, um destino bom, ou ruim, depende somente da minha vontade. Então Enki, respondeu, então vou contrabalancear qualquer destino que você decidir. Assim, Ninhursagwa, começou a pegar a argila do topo da bizu, e moldou vários seres humanos. O primeiro foi um homem, que por ter as mãos fracas, não era capaz de dobrá-las, que Enki nomeou o servo do rei. O segundo foi um homem cego, a quem Enki atribuiu o comando das artes musicais. O terceiro pode ter sido um homem paraplégico, que Enki nomeou como Urives, ou um homem com problemas de desenvolvimento intelectual, que Enki nomeou como servo do rei. O quarto foi um homem com incontinência urinária, que Enki banhou em uma água encantada, para que um demônio, da classe dos demônios Namtar, saísse de seu corpo. A quinta, foi uma mulher que não podia dar à luz, que Enki nomeou como Tecelã e serva da rainha. A sexta, foi uma pessoa sem órgãos genitais, que Enki nomeou o Eunuco de Nipur, e estabeleceu que ele deveria se apresentar diante do rei. Depois de atribuir um destino para cada uma dessas pessoas, Enki lhes deu pão para comer. Percebendo que Enki realmente era capaz de contrabalancear qualquer destino que ela atribuísse aos seres humanos, Nino Hursagwa jogou a argila que estava em sua mão no chão, e um silêncio se instaurou. O silêncio pesado foi quebrado por Enki. Enki, eu decretei o destino de suas criaturas, e lhes dei o pão de cada dia. Venha, agora vou formar alguém, e você deve decretar o destino ao recém-nascido. Então Enki, estabeleceu que o sêmen, seria ejaculado no útero da mulher, e assim, ela daria a luz. Desse processo de reprodução humana, estabelecido por Enki, nasceu um ser chamado Umul. Umul, Nino Hursagwa, pegou esse recém-nascido no colo, e percebeu que sua cabeça, olhos, pulmões, coração e intestinos, estavam adoentados. Ele mal conseguia respirar, e suas mãos e cabeça, estavam pendurados. Ela também notou, que seu quadril era fraco, e seus pés, tão trêmulos, que não conseguiriam carregá-lo pelo campo. Enki, ela lembrou do acordo, que tinham feito, para suas criaturas, decretei um destino, e lhes dei o pão de cada dia. Agora, você deve decretar um destino para minha criatura, e lhe dar também o pão de cada dia. Nino Hursagwa, olhou para Umul, se aproximou, e lhe fez perguntas, mas ele não conseguia falar. Em seguida, ela lhe ofereceu o pão, mas ele não conseguia pegá-lo. Então disse, o homem que você moldou, não está nem vivo, e nem morto, ele não pode se sustentar. E emki respondeu, eu decretei um destino, ao homem com mãos fracas, ao cego, ao paraplégico, ao que tinha incontinência urinária, à mulher que não podia dar à luz, e ao que não tinha órgãos genitais. E você, minha irmã, não pode decretar um destino sequer. O fim do mito de criação tem várias lacunas, mas sabemos que Nino Hursagwa manteve o Mul em seu colo, e cuidou dele, até que Enki ordenou que ela o libertasse, pois segundo as ordens do deus da sabedoria, o Mul iria construir a casa de Enki. Assim os seres humanos foram criados, e o processo de reprodução foi estabelecido. Grande senhor Enki, como é doce louvá-lo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ou que ele tenha sido útil de alguma maneira. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber notificações. Também deixe o seu comentário. Eu sou o Errado, e esse é o Erro do Mundo. Adeus.